Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na casa de Nossa Senhora Você também que nos acompanha pelos meios de comunicação de Aparecida Pelo portal A12.com Pelo aplicativo Aparecida ao vivo Pelo nosso canal no Youtube Sinta-se acolhido por nós A partir de agora formamos uma única Assembleia E nós queremos nos colocar na presença de Deus Contando sempre com a presença amiga e maravilhosa de Nossa Mãe Nossa Senhora Aparecida A liturgia do sábado nos convida a rezarmos a anunciação do Senhor Aqui no Brasil, depois do meio dia nós já celebramos a liturgia do domingo Antes a liturgia do sábado por uma questão pastoral E nós queremos agradecer a Nossa Senhora por tantas maravilhas Que ela tem feito em nossa vida Pelas intercessões que ela tem feito Graças ao seu sim Deus veio ao nosso mundo Deus veio para nos salvar E para nos dar vida em plenitude Como está escrito lá em João No capítulo 10 No versículo 10 Rezemos juntos a anunciação do anjo O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a vossa palavra E o verbo se fez carne E habitou entre nós Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações Para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Por sua paixão e morte na cruz Cheguemos à glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor Amém Queremos também acolher os festeiros e capitães de masto Da tradicional festa do Divino Espírito Santo Da cidade de Mogi das Cruzes No interior de São Paulo Hoje nós rezamos pelo aniversário natalício Do nosso querido irmão Alain Patrick Zuccherato Apresentador e diretor da TV Aparecida Nós queremos então pedir a Deus que continue o abençoando Para que ele possa ser sempre esse canal Essa comunicação de Deus também para nós Queremos rezar também pelo Frater Jonathan Que no dia de hoje está sendo ordenado diácono para a igreja Ele é missionário redentorista É lá de Formiga, Minas Gerais E aqui em Aparecido no Seminário Santo Afonso Neste momento está acontecendo então a sua ordenação diaconal Vamos rezar nesse sentido pelas vocações da igreja Nós estamos celebrando o terceiro ano vocacional Desde o dia 20 de novembro do ano passado E até o dia 26 de novembro deste ano Nós estamos então rezando pelas vocações Nós queremos também acolher as romarias vindas Da paróquia de Nossa Senhora das Graças De Valinhos, São Paulo Da cidade de Brodowski em São Paulo De Minas Gerais, da cidade de Boa Esperança De Pernambuco, da cidade de Jatobá Do Paraná, de Piem e Fazenda Rio Grande E também queremos acolher a todos que estão aqui presentes Bem como vocês que encontram-se de casa rezando conosco Com uma belíssima e forte salva de palmas Sintamos-nos bem acolhidos na casa de Nossa Senhora E é com esta alegria que queremos iniciar A celebração da vida e a Eucaristia Cantando Eis-me aqui Eis-me aqui Senhor, eis que eu venho Eis-me aqui Eis-me aqui Tua vontade se cumpra em mim Cantemos juntos Eis-me aqui Tua vontade se cumpra em mim Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Padre Ronaldo da Paróquia Bom Pastor da Diocese de São Miguel Paulista, São Paulo, capital Padre Luiz Carlos de Araújo da Paróquia Nossa Senhora das Graças de Valinhos da Arquidiocese de Campinas, São Paulo Bem-vindos, acolhemos também os seminaristas, as irmãs religiosas aqui presentes, todos nós que estamos aqui, bem como você que encontra-se aí de sua casa mais uma vez com uma belíssima e forte salva de palmas. Boa celebração para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus da esperança que nos acumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu confesso a Deus e a vós irmãos. Tantas vezes peguei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Levante seu braço. Peço a Deus, peço a Virgem Maria, nossa Mãe, e a vós meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa, nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor Piedade, Cristo Piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor Piedade, Cristo Piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus todo poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E na alegria desta solenidade da anunciação do Senhor que estamos celebrando, cantemos o hino de louvor. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louva ao rei celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Acolhei nossos pedidos, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. onde nós, atentos, ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías Naqueles dias o Senhor falou com Acás, dizendo Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acás respondeu Não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta Ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emmanuel, porque Deus está conosco. Palavra do Senhor Graças a Deus Eis que venho fazer com prazer A vossa vontade, Senhor Eis que venho fazer com prazer A vossa vontade, Senhor Sacrifício e obração não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados E então eu vos disse Eis que venho Eis que venho fazer com prazer A vossa vontade, Senhor Sobre mim está escrito no livro Com prazer faço a vossa vontade Guardo em meu coração, vossa lei Eis que venho fazer com prazer A vossa vontade, Senhor Boas novas de vossa justiça Anunciei numa grande assembleia Vossa vez Não fechei os meus lábios Eis que venho fazer com prazer A vossa vontade, Senhor Proclamei toda a vossa justiça Sem retê-la no meu coração Vosso auxílio e lealdade narrei Não calei vossa graça e verdade Na presença da grande assembleia Eis que venho fazer com prazer A vossa vontade, Senhor Leitura da Carta aos Hebreus Irmãos, é impossível eliminar os pecados Com o sangue de touros e bodes Por isso, ao entrar no mundo Cristo afirma Tu não quiseste vítima nem oferenda Mas formaste-me um corpo Não foram do teu agrado holocaustos Nem sacrifícios pelo pecado Por isso eu disse Eis que eu venho No livro está escrito a meu respeito Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade Depois de dizer Tu não quiseste Nem te agradaram vítimas Oferendas, holocaustos Sacrifícios pelo pecado Coisas oferecidas segundo a lei Ele acrescenta Eu vim para fazer a tua vontade Com isso, suprime o primeiro sacrifício Para estabelecer o segundo É graças a esta vontade Que somos santificados Pela oferenda do corpo de Jesus Cristo Realizada uma vez por todas Palavra do Senhor Graças a Deus Glória e louvor a Cristo Aclamai de pé Glória e louvor a Cristo Luz de nossa fé Glória e louvor a Cristo Aclamai de pé Glória e louvor a Cristo Luz de nossa fé A palavra se fez carne Entre nós ela habitou E nós vimos sua glória Que recebe Que recebe de Deus Que recebe de Deus Glória e louvor a Cristo Glória e louvor a Cristo Aclamai de pé Glória e louvor a Cristo Luz de nossa fé Glória e louvor a Cristo Aclamai de pé Glória e louvor a Cristo Glória e louvor a Cristo Luz de nossa fé O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Escrito por São Lucas Glória e louvor a Cristo 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 estava e disse, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo, Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar, qual seria o significado da saudação, o anjo então disse-lhe, não tenhas medo Maria, porque encontrastes graça diante de Deus, eis que conceberás e darás a luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, ele reinará para sempre, somos descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim, Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus, também Isabel, tua parenta, reconcebeu um filho na velhice, este já é o sexto mês daquela que era considerado estéreo, porque para Deus nada é impossível, Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra e o anjo retirou-se, palavra da salvação, glória a vós Senhor, saudemos a palavra de Deus, palavra que nos ilumina e que nos santifica. Queridos irmãos, queridas irmãs, Romeiros de tantos lugares, vindos aqui e acolhidos todos que somos por Nossa Senhora Aparecida, estamos na casa da mãe, é bom estar na casa da mãe, é bom estarmos aqui, saúdo a todos, sei que são irmãos e irmãs provindos de tantos lugares, diversos deles já mencionados no início da celebração e que alegria para nós da Diocese de Mogi das Cruzes irmanarmos, juntarmos todos a esta grande Assembleia, nesta Romaria da Festa do Divino Espírito Santo que realizamos a festa todo ano em Pentecostes e na grande preparação também, nesses últimos anos a Romaria e por isso aqui estamos unidos com todas as outras Romarias. Nesta solenidade tão importante da igreja, neste tempo da quaresma que foi interrompido semana passada para celebrarmos solenemente a festa de São José, Esposo de Maria e tempo este da quaresma que hoje se interrompe para celebrarmos a solenidade da anunciação do Senhor, conforme a igreja prescreve conforme ouvimos na palavra de Deus proclamada, faça-se em mim segundo a Tua Palavra. Palavras de Maria na anunciação do anjo, diante do anjo Gabriel. Hoje a igreja celebra a solenidade da anunciação do Senhor, conforme rezamos no Ângelos, antes mesmo da missa, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Sim, o anjo São Gabriel, arcanjo Gabriel, anunciou a Virgem Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus, conforme a singela saudação, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Esta saudação provocou em Maria uma decisão profunda, sincera, uma resposta firme, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a Tua Palavra. Esta resposta, segundo o pensamento de Santa Catarina de Sena, é a prova nítida da força e da liberdade da nossa vontade, sem ela, a nossa vontade, nem o bem nem o mal podem ser realizados. Da parte de Maria, prevaleceu a vontade incondicional de escolher o bem, que ensejou em sua pessoa prevalecer a força e a liberdade de Deus. Nenhuma virtude humana é possível sem as virtudes perfeitas de Deus. Tudo isto afirma Santa Catarina, que disse também que Deus bateu a porta da vontade de Maria, e Maria, dando seu livre consentimento, permitiu o prodígio da encarnação. Verdadeiramente, Maria acreditou na palavra do arcanjo Gabriel, e o Filho de Deus se fez homem. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Fruto da anunciação é a concepção, por isso, esta solenidade, 25 de março, é celebrada exatamente nove meses antes do Natal, quando a igreja celebra solenemente a festa do nascimento de Jesus Cristo. Todo este grande mistério é fruto do livre consentimento de Maria. Assumindo a natureza humana, Cristo entrou em nossa história trazendo a salvação. Deus, em seu infinito amor, bondade, misericórdia, toma a iniciativa de salvar a humanidade, contando com a cooperação humana. Hoje, de forma muito especial, contemplamos a participação de Maria na obra da redenção, por obra e ação do Divino Espírito Santo, conforme as palavras do anjo Gabriel. O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Maria, jovem, comprometida em casamento com um homem chamado José, descendente de Davi, leva a sério o chamado de Deus, que transforma seus planos humanos e familiares em instrumento de salvação. Ela entende que sua aliança, seu compromisso era com Deus. E que dizer a Deus, cumpra-se em mim a tua palavra, equivale a dizer, cumpra-se a tua vontade. Realizar a vontade do Pai. Vocação de Maria, vocação de todos nós, de modo especial, quem a realizou de modo mais perfeito e pleno foi nosso Senhor Jesus Cristo. E é a Ele que se aplicam, e é nele que se cumprem as palavras do Salmo responsorial que hoje nós rezamos. Eis que venho, com prazer faço a vossa vontade. Em sua vida, muitas vezes, Jesus se referiu a este propósito, como quando certa vez, diante dos fariseus, dos doutores da lei, Ele afirmou, não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Pensemos também em Jesus na agonia, quando disse, afasta de mim este cálice, se possível, se não for possível, faça-se, ó Pai, a tua vontade. A carta aos hebreus, na segunda leitura que ouvimos, ao proclamar que Cristo é o único, sumo e eterno sacerdote, faz alusão a sua encarnação, com a expressão, formaste-me um corpo, para depois citar por duas vezes as palavras do Salmo, eu vim a Deus para fazer a tua vontade. Esta expressão, formaste-me um corpo, equivale a dizer, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação, fruto da anunciação, revela que por Maria, o Filho Divino de Deus, torna-se o Filho Humano de Maria. Pelo verbo de Deus feito homem, foi-nos dado participar da divindade do nosso Redentor, que proclamamos, como proclamamos na oração, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, cumprindo-se assim a promessa de Deus, proclamada no profeta Isaías, a primeira leitura que nós ouvimos, isto é, o próprio Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emmanuel, porque Deus está conosco. O mesmo Isaías, mais adiante, no capítulo 11, continuará anunciando o Messias, desta vez para dizer que sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus, e mais tarde a igreja acrescenta o sétimo dom, a piedade, repleto do Espírito Santo, o Messias, prossegue Isaías, julgará com justiça os fracos e os pobres da terra. O Novo Testamento ensina como a presença do Espírito Santo acompanha a missão de Cristo, desde a anunciação até o Pentecostes, que marca o início da igreja guiada pelo mesmo Espírito Santo. Dois milênios desta presença eficaz, renovadora, santificadora, salvífica do Deus Amor. Com essa mesma inspiração e o mesmo amor, a cidade de Mogi das Cruzes, sede da Diocese, celebra há 400 anos a tradicional festa do Divino Espírito Santo. Este ano de 2023, com o lema, Divino Espírito Santo, fortalecei a fé e a união nas famílias. Divino Espírito Santo, fortalecei a fé e a união nas famílias. A extensa programação e preparação para esta festa, iniciadas desde a festa do Corpus Christi do ano anterior, quando começa a preparação, são escolhidos os festeiros, os capitães de mastro, vem somar-se nesses últimos anos a Romaria Anual do Divino ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Maria, acolhedora da presença e da ação do Espírito Santo em sua vida, acolhe com ternura materna os devotos que com suas caravanas acorrem da cidade e da diocese de Mogi das Cruzes, bem como de tantos outros lugares, suplicando por sua intercessão de modo especial, o dom da fortaleza para cada um de nós, Romeiros aqui presentes, pela união nas famílias, pela paz e pela concórdia na grande família dos batizados, dos discípulos do Senhor, que é a igreja. Com Maria, o faça-se em mim, segundo a tua palavra, torna-se a nossa oração, o nosso propósito. Com ela aprendemos a abrir o coração à vontade de Deus, com ela aprendemos a fazer tudo o que Jesus disser, com ela aprendemos a colocar os dons do Espírito Santo a serviço dos irmãos e das irmãs. Pela sua intercessão, o Espírito Santo continua renovando a face da terra. Cristo continua oferecendo vida em abundância e Deus Pai continua conduzindo a todos nós e a humanidade inteira por caminhos mais seguros, por amor do Seu nome. Fortalecidos pela fé, pela devoção, acolhidos, amparados sob o manto materno de Nossa Senhora Aparecida, louvamos e agradecemos a Deus por todas as graças e bênçãos. A igreja que hoje celebra a solenidade da anunciação do Senhor e que daqui a nove meses, no 25 de dezembro, celebra o Natal de Jesus, se rejubila, pois aquele, como disse o anjo, aquele que vem, aquele que nasce, será chamado Santo, Filho de Deus. Maria, Mãe de Jesus e da igreja, intercedei por nós, para que nosso coração seja a verdadeira morada do Divino Espírito Santo. Senhor nosso Deus e Pai, mandai Vosso Espírito Santo e viva o Divino Espírito Santo. Amém. Amém. Preces da comunidade, oração dos fiéis, rezemos juntos, irmãos e irmãs, neste dia tão belo, tão grande, em que recordamos a anunciação do anjo Gabriel a Maria. Vimos, Senhor Deus, vos suplicar humildemente, Deus dos pobres e humildes, ouvi-nos todos. Juntos, Deus dos pobres e humildes, ouvi-nos. Iluminai vossa igreja, para que seja humilde servidora de vosso reino e sacramento vivo de vossa salvação. Deus dos pobres e humildes, ouvi-nos. Iluminai os evangelizadores de nosso tempo e fortalecei-os no anúncio do Evangelho de vosso Filho, que nasceu do seio virginal de Maria. Deus dos pobres e humildes, ouvi-nos. Iluminai nossa sociedade humana, para que haja homens e mulheres que se dediquem na defesa da vida, na promoção da justiça e da concórdia. Deus dos pobres e humildes, ouvi-nos. Iluminai a todos nós, para que sejamos fiéis colaboradores de vosso reino, seguindo o exemplo do sim resoluto de Maria. Deus dos pobres e humildes, ouvi-nos. Senhor Deus, obrigado por escolheres Maria para ser a mãe de Jesus vosso Filho e fazer-nos participar e contemplar o mistério da encarnação de Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Liturgia Eucarística com Cristo ao Pai. No altar do Senhor da Vida, somos convidados a colocarmos tudo o que temos e somos. Apresente a sua Romaria, a sua vinda aparecida, a sua vida, a vida de sua família, a vida daquelas pessoas, que quando você disse para elas que estavam vindo para cá, pediram as suas orações. Queremos também convidar a você a fazer a partilha. Nós estamos neste tempo quaresmal, que nos convida a sermos também doadores, compartilharmos aquilo que temos de sobra com os nossos irmãos mais necessitados. E o Santuário Nacional faz isso por meio das dezenas de obras sociais. Ajude-nos a manter as obras sociais e a casa da mãe, para que nós possamos nos sentir sempre bem acolhidos. Você que está aqui no Santuário é convidado a fazer a sua oferta nesses cofres que encontram-se ao longo dos corredores. E você que está em casa, faça parte da família dos devotos. Ligue para nós, 0300 210 1210. E desde já, muito obrigado pela sua participação e que Deus possa continuar lhe abençoando. Cantemos enquanto ofertamos. Eis a Virgem, oferente, toda entregue ao Senhor. Sim, palavra, sim da vida, dom total, disponível ao mistério do amor, gerou o verbo de Deus. Tua igreja, Deus em festa, te oferece o Filho amado que do altar da cruz nos deu, que do altar da cruz nos deu, sua mãe Maria por mãe. Tua igreja, Deus em festa, te oferece o Filho amado, que do altar da cruz nos deu, sua mãe Maria por mãe. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, a igreja, reunida em nome de Cristo, guiada pelo Divino Espírito Santo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus onipotente, as oferendas da Vossa Igreja, que comemora a sua origem na encarnação do Vosso Filho, celebrando com alegria este grande mistério, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor, nosso Deus, nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, damos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. A Virgem Maria recebeu com fé o anúncio do anjo e a sombra do Espírito Santo acolheu com amor no seio puríssimo aquele que para salvar os seres humanos quis nascer entre eles. Assim, cumpriam-se as promessas feitas a Israel e de modo inefável realizava-se a esperança das nações. Por esta razão, a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença. Concedem-nos também a nós, associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Osama, 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 Osama das alturas. Osama, Osama, Osama das alturas. Osama, 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 Osama das alturas. Osama, Osama, Osama das alturas. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos, pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazei de nós, um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, na vossa igreja, e faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, com Dom Pedro e Estriguina, que presente, Bispo de Mogi das Cruzes, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram dessa vida. Acolhei o Senhor, junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos, e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Guiados pelo Espírito do Senhor, e iluminados pela palavra, e pela sabedoria do Evangelho, de nosso Senhor Jesus Cristo, rezemos, como Ele mesmo nos ensinou, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do... Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai, e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Aproximemos-nos dos corredores centrais, e façamos a nossa comunhão. Comungue também a palavra de Deus, quantas coisas bonitas ouvimos. É na alegria desse encontro com Jesus, que somos chamados a rezarmos, a falarmos com Ele, pois Ele é o nosso melhor amigo. Ao receber a Eucaristia, dê espaço para o irmão, para a irmã, que encontram-se aí próximos de você. Cantemos. O Senhor fez em mim maravilhas, e santo é o Seu nome, e santo é o Seu nome. Magnifica, Magnifica, Glorifica minha alma ao Senhor, De alegria exulto em meu Deus, Pois sobre mim quis derramar Seu amor. Canto os louvores Seus, O Senhor fez em mim maravilhas, E santo é o Seu nome, E santo é o Seu nome, Magnifica, Magnifica, De sua sede ele viu a pobreza, E chamada, E chamada serei de bendita, Feliz eu sou, Amada pelo Senhor, Meu Deus e meu Salvador, O Senhor fez em mim maravilhas, E santo é o Seu nome, E santo é o Seu nome, Magnifica, 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 Seu amor para sempre se estende, Sobre todos, Sobre todos aqueles que o temem, É compaixão, É compaixão, Misericórdia sem fim, Para com o povo Seu, O Senhor fez em mim maravilhas, E santo é o Seu nome, E santo é o Seu nome, E santo é o Seu nome, Magnifica, Magnifica, Jesus está no nosso coração, Que possamos acolhê-lo, Que possamos fazer, Do nosso coração, Da nossa vida, Um sacrário, Para que as pessoas, Possam sentir, Por meio de nós, A presença amorosa, De Jesus, Graças e louvores, Vos damos a cada momento, Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores, Vos damos por este momento, Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Jesus manso, E humilde de coração, Fazei o nosso coração, Semelhante ao vosso. Oremos, Ó Deus, Confirmai em nossos corações, Os mistérios, Da verdadeira fé, Para que proclamando, Verdadeiro Deus, E verdadeiro homem, Aquele que nasceu da Virgem, Cheguemos a felicidade eterna, Pelo poder da sua ressurreição, Por Cristo nosso Senhor, Amém. Com os nossos olhares voltados, A imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida, E com os nossos braços erguidos, Rumo ao céu, Nós queremos nos consagrar, Consagrando também, Todas aquelas pessoas, Que pediram as nossas orações, E aquelas que rezam conosco, E queremos de modo especial, Colocar os festeiros, E capitães de mastro, Da tradicional festa, Do Divino Espírito Santo, De Mogi das Cruzes, Com o seu braço levantado, Consagremos-nos. Ó Maria Santíssima, Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, Em vossa querida imagem de Aparecida, Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil, Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, Mas cheio do desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia, Prostrado a vossos pés, Consagro-vos o meu entendimento, Para que sempre pense no amor que mereceis, Consagro-vos a minha língua, Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção, Consagro-vos meu coração, Para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas, Recebei-me, ó Rainha Incomparável, Vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, No ditoso número de vossos filhos e filhas, Acolhei-me debaixo de vossa proteção, Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, Sobretudo na hora da minha morte, Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, E com vossa poderosa intercessão, Fortalecei-me em minha fraqueza, Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida, Possa louvar-vos, amar-vos, E dar-vos graças no céu por toda a eternidade, Assim seja. Pai-nos a benção, Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, Abençoai-nos a benção, Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida Amém. Agora então receberemos a bênção final. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus, com as nossas mãos para o céu, vamos dar uma salva de palmas a Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Mais forte! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Viva os devotos de Nossa Senhora! Viva! Cantemos, bem alegres! Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé e incendida, de conforto e de esperança.